Shalom, gostaria de compartilhar um do Arturá que escutei do Rav Moishe Pinto, muito interessante. Voltar um pouquinho no tempo, nas semanas, é sobre a paraxá Niketz, quando o faraó tem os sonhos, que é sabido que ele chama todos os feiticeiros e os magos e todo mundo lá que fazia a macumba do Egito para ver se eles sabiam interpretar esse sonho, e ninguém, o Arturá, ninguém conseguia interpretar o sonho de faraó. Até que um dos ministros do faraó que esteve preso junto com Yosef, e teve um sonho lá, e Yosef interpretou o sonho dele, de outro ministro também, e assim como ele interpretou, assim foi. E ele voltou para o seu cargo, e o outro foi enforcado. Então passaram-se dois anos, ninguém conseguia interpretar esse sonho do faraó que ele teve, aí ele falou assim, ah, eu lembrei que eu estava na prisão, me desculpa, e etc e tal, mas lá tinha um jovem judeu ali, que ele sabe interpretar sonhos. Aí ele falou, então o faraó falou assim, chama esse jovem aqui, vamos ver se ele sabe interpretar. Imaginem você, você está lá no Carandiru, dez anos, só coisa ruim acontecendo, também que não era, obviamente, no Carandiru, mas você está numa prisão, no ambiente dos melhores, gente, né, com histórias mais pesadas, e de repente o presidente te chama para você resolver a vida dele. Aí, antes de chegar lá, você vai lá, tomou um banho, fez a barba e tal, chegou tudo bonitinho, e ele falou, escutei, você é o cara, imagina dar um pause nesse momento, está todo mundo, todos os ministros olhando para você, você sabe interpretar esse sonho? Olha o desafio aqui, o que você poderia ter falado? Claro, eu sou o cara, chaco comigo, eu vou renover isso para você. Mas o que você falou aqui? Qual foi a chave dele para sair? Ele falou, biladai, ele falou, não sou eu, a chave que vai interpretar, eu sou só que um marionete de a chave, se ele colocar na minha boca, eu vou falar, ele que interpreta, não sou eu. Aí tem a famosa história, interpretou as sete vacas gordas, de sete anos de farturas, vacas magras, aliás, só um parênteses, a gente vê que as expressões, as vacas gordas, vacas magras, está tudo natural. Então ele explicou, e também ele deu a solução do que fazer. E o farol foi lá e falou, uau, você é realmente uma pessoa muito inteligente, vou te colocar como vice-rei do Egito. Mas fica a pergunta, será que o farol só teve esse sonho que ele colocou agora uma pessoa como vice-rei? Será que não teve nenhum outro problema, que algum outro feiticeiro dele pudesse ter ajudado, ou visto, ou em alguma visão, ter ajudado o farol? Por que só nesse caso o farol nomeou Yussef como vice-rei, e não qualquer outra pessoa em alguma outra situação? A resposta é o seguinte, o farol pensou, se eu estou aqui e nomeio uma pessoa que põe todos os méritos do que está acontecendo para ela, e ela sabe que os méritos não são dela, eu sei que no futuro ela vai me trair, vai tentar fazer uma rebelião, então eu não posso confiar nela. Mas a partir do momento que tem uma pessoa que está na chance da vida dela, e ela fica humilde, a gente vê o poder da humildade aqui, fala, não sou eu, quem vai te responder é Hashem, e coloca toda a confiança em Hashem, uma pessoa dessa, humilde, que sabe de onde vem toda a fonte da sabedoria, das inspirações e tudo mais, uma pessoa assim com certeza não vai me trair. Então me trata Hashem que a gente possa entender dessa história a importância da humildade, saber que se Hashem quiser, vai acontecer, se não quiser não vai acontecer, mas tem que ter humildade, não tomar os méritos para a gente, e confiar no chefe. Shabbat shalom e até a próxima.